Neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem, uma parceria das jardins com a KB, vamos falar de ervas daninhas, que são no fundo plantas espontâneas, e como é que as podemos eliminar dos sítios onde elas não nos dão jeito. Para isso tenho comigo, mais uma vez, o José Pedro Fernandes, o nosso Especialista, Engenheiro Florestal e Especialista em Agricultura Biológica, e Zé Pedro, vamos falar um bocadinho destas chamadas ervas daninhas, que só são daninhas porque estão nos sítios em que não nos dão jeito, e vamos falar um bocadinho daquelas que nos incomodam mais aqui nos jardins, neste caso nas hortas, no jardim, aqui estamos no Jardim Botânico da Ajuda, portanto estamos no sul do país, quais é que são aquelas que nós encontramos mais, e depois vamos falar de como é que aqui nós, especificamente, as vamos combater, vamos combatê-las de três formas diferentes. Sim, senhor, ora então, as ervas infestantes, portanto são todas aquelas que nascem para nós fora do lugar, se eu tiver tomateios a nascer no meio das alfaces, eles são infestantes em relação às alfaces, porque se me atrapalharem o desenvolvimento das alfaces, eles estão a ser infestantes, infestantes na verdade não quer dizer que a planta seja má, propriamente dita, aliás todas as plantas, muitas até destas que nós classificamos como infestantes, até são plantas medicinais, só que no local onde elas estão não nos interessam, porque estão a competir com as nossas hortícolas e não estão, portanto, a favorecer o crescimento delas, e então é nesse sentido que elas são infestantes. Claro, e portanto, aqui quais é que são estas plantas? Aqui temos três bastante problemáticas, então, temos... Difícias de domar. Este é um bebê cardo, um bebê cardo, são uns cardos que têm raízes, têm os caulos subterrâneos e que, portanto, nós arrancamos, eles estão sempre a reventar e sempre a reventar, não é? E aqui, em particular no jardim botânico, neste tipo de solo calcário, eles... No sul do país, não é? No sul do país, este tipo de cardo nasce e torna-se uma infestante, porque é difícil de erradicar, e, de facto, nasce abundantemente no meio das nossas hortícolas. Depois temos aqui uma que também é muito problemática, porque também prejudica, sim, também prejudica muito o crescimento das nossas hortícolas, porque trepa por elas, que é aquela que nós chamamos corriola. A corriola também tem raízes subterrâneas com capacidade de reventação a metros de distância e tem um problema que para nós é grave como infestante, que é o facto de ela trepar... Abafa as nossas plantas. E abafa as nossas plantas. É isso mesmo, portanto, esta aqui tem mesmo que ser dominada. E depois temos a super difícil de erradicar... Essa, então, é terrível. Que é aquilo que nós chamamos a junça, não é? A junça é uma planta que é curiosa, que é quase todo... Ela, neste momento, está espalhada pelo país todo. E eu acho que é das piores, não é? É das piores. E não há agricultor nenhum que goste da junça. Mas a junça tem coisas curiosas. Então, ela é difícil de eliminar em primeiro lugar, porquê? Porque a junça tem uma característica que é que tem uns caulos subterrâneos, que são assim uma espécie de bolinhas subterrâneas, que nós, quando arrancamos, foi o caso aqui destas, quando puxamos mesmo com muito cuidado, quase sempre só... Um por um lado, só arrancamos pontualmente uma ou outra. A primeira, as outras, nós ao arrancamos, elas ficam lá. E depois, a junça, normalmente, tem raízes muito profundas e na profundidade tem pelo menos três níveis destas bolinhas, destes caulos subterrâneos. A junça fica lá. Destas estruturas subterrâneas e por isso ela está sempre a regenerar. A única maneira de nós acabarmos com ela é ir removendo-a sistematicamente até ela ficar mais fraquinha. Dizer que erradicamos 100% nunca podemos afirmar isso. podemos enfraquecê-las e removê-las. Curiosidades da junça, não é? Sim, ela é muito curiosa, nem sabia. Curiosidades da junça. Estas bolinhas, portanto, estes caulos subterrâneos que ela tem, estas estruturas subterrâneas, são desenvolvidas pela planta para ela sobreviver. Estão cheias de reservas e há uma coisa muito curiosa. Esta planta, para nós, é uma infestante hoje em dia. Em tempos idos foi muito importante no norte da África porque, precisamente por ela ser muito robusta e conseguir rebentar mesmo com condições de seca... Aparece em todo lado, aqui até nas madeiras. Ela era ótima para alimentar o gado caprino e estas bolinhas, portanto, estas estruturas subterrâneas, quando lavadas e maceradas com água, pode-se fazer aquilo como se faz uma bebida de soja, como se faz uma bebida de... Uma bebida vegetal. De arroz, uma bebida vegetal, faz-se a bebida de junça com estes caulos subterrâneos. Em Espanha, inclusive, eles têm mesmo o festival da chufra. E a chufra é a bebida que é feita com estas bolinhas. Os árabes, como sabem, a cultura deles, os islâmicos, não bebem álcool, mas eles faziam bebida de junça para beber e é fresca. É uma curiosidade. Portanto, embora seja uma infestante terrível, como disse no início, têm algum valor alimentar e económico. Todas servem para alguma coisa. Todas servem para alguma coisa. Só que neste sítio, nós não as queremos. Neste caso, como é que nós as vamos combater? Quando elas estão no meio da nossa horta, nós aqui estamos numa horta, que fizemos aqui, quando estão no meio das nossas hortícolas, não vamos aplicar produtos, mesmo que sejam, neste caso, produtos que estejam homologados para a agricultura biológica. Nós vamos mondar. Para isso é que temos umas belas luvas, não é? Portanto, vamos fazer aqui uma monda das nossas hortícolas, porque não há hipótese. Claro. Elas estão sempre a aparecer. Nas zonas pavimentadas, vamos aplicar dois produtos. Um vinagre, para deservagem, que foi desenvolvido exatamente para isso, e um round-up rápida erva, que é um round-up cujo princípio ativo é o ácido pelargónico, que é um produto da natureza. É um round-up reformulado, ou seja, só fica, na verdade, só fica ao nome da marca, mas o produto que lá está adentro é completamente novo e é ecológico, inclusive. Portanto, é o ácido pelargónico, que vem de um pelargónico, como o próprio nome indica, que é uma planta, portanto, vem da natureza. Portanto, vamos aplicar estes, primeiro vamos mondar, mondar aqui assim um dos nossos estalhões da horta, e depois vamos aplicar estes dois tipos de produtos em vários tipos de pavimentos diferentes, neste aqui da horta, e depois noutros pavimentos aqui do jardim botânico da Ajuda, que tem vários problemas com... Infestantes. Infestantes. Aqui é por uma questão também ornamental, porque também nós não queremos que um jardim tenha... Muitas ervas. Muitas ervas também nas zonas. Porque queremos valorizar as nossas flores. Exatamente. E temos produtos que já estão prontos, que não precisam de diluição, temos também uns que já vêm, têm umas embalagens prontas a usar, temos outros que vamos usar no pulverizador quando são áreas maiores, portanto, agora vamos mostrar as várias hipóteses para depois escolher-a, não é, para o vosso jardim. Claro, não se esqueçam nunca nas embalagens realmente verificar isso. Portanto, nas instruções, verificar bem se ele já está com a diluição pronta a aplicar, que é o caso do vinagre, não vamos precisar de diluir porque ele já vem na concentração direta. E no caso do ronda perbicida, temos que realmente fazer tal e qual como dizem as instruções, seguir os passinhos todos que lá dizem. Sim, e depois também temos ali o que já vem pronto, que são áreas mais pequeninas, podemos aplicar diretamente. Portanto, agora vamos primeiro mondar e depois aplicar estes dois herbicidas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Zé Pedro, já fizemos aqui um ataque aos infestantes, quer com o Monda, quer com o Vinagre, quer com o Roundup Rápida Herba. Que cuidados é que nós devemos ter agora? Estas infestantes não devem ser postas no compostor. Exatamente. Principalmente aquelas três que nós mostramos, portanto nem os cardos, nem a junça, nem a corriola. Uma vez que elas têm estruturas que facilmente se vão para o compostor, podem eventualmente com a umidade do compostor ainda conseguir sobreviver. E portanto nós não queremos que elas se multipliquem e portanto o que é que nós fazemos? Espalhamos-las ao sol e deixamos-las secar completamente. É a melhor maneira. Elas ficam até nós vermos visualmente que elas ficam completamente secas. Exatamente. Portanto não colocar nem aquelas em que colocamos o vinagre ou o Roundup Rápida Herba, nem aquelas que Mondamos. Quando Mondamos, a seguir devemos ter alguns cuidados, não é? A seguir à Monda temos que regar abundantemente. Porquê? Porque nós ao arrancarmos as ervas, quaisquer que elas sejam, elas estão junto às nossas hortícolas. E portanto quando nós puxamos e arrancamos, é natural que fique a terra mexida, não é? E mexe e interfere com as nossas hortícolas, principalmente as que forem mais pequeninas. E então devemos regar a seguir abundantemente. Se for na hora do calor, nós de manhã já estava bastante quente, já foi a mais de meio da manhã, portanto estava muito sol e estava muito calor. E então já tivemos o cuidado de regar sem molhar as folhas. Portanto regámos abundantemente com a mangueira, mas sem molhar as folhas. Ok, portanto junto à raiz, junto ao sol. Junto ao sol. Apesar de nós termos um sistema de rega gota a gota, quando queremos regar abundantemente, vamos sempre a extra com a mangueira. Porque essa é que de facto dá ali um débito grande de repente e molha as partes todas. Exatamente, portanto usámos o nosso pulverizador, fizemos a montagem, a pressurização. No vinagre não fizemos diluição. No rápida erva fizemos... Fizemos de acordo com as instruções. De acordo com as instruções, convém fazer a aplicação quando não esteja vento e fazer o mais diretamente possível nas nossas infestantes. Só utilizamos em zonas pavimentadas, mas pode-se usar em todo o tipo de zonas pavimentadas, que foi o que nós fizemos. Tanto em casca de pinheiro, como em saibro, como em calçada, enfim. Portanto, o conselho é fazer... Localizado. Quando elas estão pequeninas, não as deixar crescer. Não as deixar as ervas crescer demasiado. E fazer exatamente onde elas estão a esturvar-nos de alguma forma e onde elas podem crescer livremente. Deixá-las estar. Deixá-las estar, portanto, ter uma convivência mais ou menos pacífica com ela e utilizar estes produtos que de alguma forma são amigos do ambiente e onde não os podemos utilizar, fazer uma monda com umas boas luvas para proteger as nossas mãos. Portanto, agora que com o calor e com a rega elas vão aparecer, é ir eliminando-as sempre com alguma regularidade para que haja um convívio pacífico entre nós e elas. Exatamente, portanto, escolha a melhor forma de as combater e não lhes dê descanso e vá. Combatendo para ter sempre o jardim, a horta, o pomar, no morro, na varanda, ou terraça, ou pátio, que também pode aplicar estes produtos. Sempre bonito e sempre saudável.